Quando eu chorei e as lágrimas caíram O coração pesado se tornou Fiquei ali sozinho no silêncio Jesus chegou e então me abraçou O seu amor levou-me até às montanhas Me fez voar planando pelo ar Foi ali no alto dos seus ombros Que eu aprendi Sou forte para lutar Num mundo aqui a luta continua São corações cansados de chorar Mas quando estou contigo eu fecho os olhos Eu posso ver o céu a me esperar O seu amor levou-me até às montanhas Me fez voar planando pelo ar Foi ali no alto dos seus ombros O seu amor levou-me até às montanhas Me fez voar planando pelo ar E foi ali no alto dos seus ombros Que eu aprendi Sou forte para lutar Que eu aprendi Sou forte para lutar O seu amor levou-me até às montanhas O seu amor levou-me até às montanhas O seu amor levou-me até às montanhas O seu amor levou-me até às montanhas